Salve galera, aqui quem tem falando é Rafael Paiva e hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui para o canal, vou explicar essa progressão aí que vocês acabaram de assistir, explicar a escala que eu usei, os acordes e tudo, para que vocês possam estar pegando essa ideia e aplicando em outras ocasiões, o mais importante é esse, é vocês pegarem a frase e não transpor só para outro tom, mas entender a escala que foi usada, para vocês poderem estar aplicando isso em outras ocasiões, em outras músicas, em outros tons e tudo mais, vamos ver como é que ficou isso daí, antes de explicar as frases que eu usei aqui, eu vou passar para vocês os acordes que estão por trás das frases, até porque é o mais importante, a gente saber a escala que a gente está aplicando em cima dos acordes que a gente está aplicando, para a gente poder aplicar isso em outras ocasiões, em outros tons e aí vai abrindo o teu vocabulário no violão e quanto mais frases você souber em tonalidades diferentes, saber o que você está usando, vai te facilitar na hora de uma improvisação, na hora de você aplicar uma gravação, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então vamos lá, primeiro acorde eu usei um meio diminuto, ele parte do segundo grau da escala, é um dominante, que é o quinto grau, sai do quinto grau e o primeiro grau que é si bemol menor, no caso a gente está totalmente em cima de si bemol menor, o campo harmônico dele, vou até tocar o campo harmônico de si bemol, no caso eu estou usando a escala menor harmônica, então eu vou tocar para vocês aqui os acordes do campo de si bemol menor harmônico, vamos lá Nesse caso aqui eu toquei só tétrade, acorde com quatro sons, mas você não precisa necessariamente tocar tétrade, você pode fazer em tríade, foi o caso aqui, aqui é uma tétrade, outra tétrade aqui e aqui é uma tríade A primeira frase é em cima do meio diminuto, então o que eu faço? Eu faço um trechinho da escala E começo com um arpejo, né, do tamanho a meio diminuto, é o parto da terça E termino ele na sétima Logo depois eu volto meio tom, cai na nota lá Já estamos trabalhando em cima do acorde de fá com sétima, que é uma talada aqui, ela serve de terça para o fá, né, do fá com sétima E continuo na escala partindo da quinta agora, né, em relação ao acorde, é o fá A primeira frase é o coração, né, doприço Eu vou fazer um coração, né, do passion no si demol. É o primeiro grau. Nesse vídeo eu não vou escrever material, não vou disponibilizar pastura por questão de tempo, eu tô um pouco corrido, mas como tô tocando bem lento, acredito que não vai ser difícil pra vocês poderem tá tirando esse material, né? Tirando esse trechinho aqui. É pequenininho, não tem muito mistério, vem bem facinho. Aí vocês pausam o vídeo aí, voltam com calma, atirem direitinho. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês estarem estudando essa escala, de uma maneira que vocês consigam gravar a escala e fique uma coisa natural, debaixo do dedo, né? Porque violão a gente fala em dó maior. Tá debaixo do dedo, todo mundo sabe tocar, uma escala fácil, confortável. Aí a gente começa a falar em menor, menor harmônica, bemol, que é o caso de sustenido, a galera acaba travando um pouco, tendo dificuldade. Isso é falta de prática, a galera não tem costume de praticar tom sustenido, tom bemol e tal. E é bacana porque o tom sustenido e bemol faz parte da música, faz parte de tudo, então a gente precisa estar com essas escalas também debaixo do dedo. Uma maneira que eu gosto de treinar, eu gosto de treinar em cima dos acordes, entendeu? Em cima das progressões, que é o que a gente vive no dia a dia, entendeu? Não adianta você pegar a escala e ficar... Subindo, descendo escala, que acaba te atrapalhando na hora de você aplicar, tentar criar suas frases. Então eu sempre gosto de soar o acorde, não soar o acorde, e vim tocando as notas da escala pra poder ver como é que cada nota soa em cima do acorde. Isso pra todos os acordes do campo, né? Vai soar porque todos os acordes do campo, né? esses acordes, vim tocando as notas da escala. Música Música É uma maneira... Isso vocês podem fazer tanto no menor harmônico quanto no banhó... Então, galera, a dica foi essa. Espero que tenha ajudado vocês a desenvolver esse método de estudo. É bacana, é interessante você gravar a base. Hoje em dia é muito fácil com o smartphone, você baixa o aplicativo ali, grava a base que você quer e fica estudando em casa. É muito mais válido, muito mais saudável pro músico tocar em cima de um acorde, em cima de uma progressão, principalmente falando em sete cordas, né? E pra você poder estar aplicando as suas frases, entendeu? Não adianta você aprender 60, 70 tipos de escala diferentes e não saber aplicar, não saber como cada nota soa em cima de cada acorde. Então, se você tá estudando a escala de Dó maior, estuda a escala de Dó maior em cima dos acordes do campo de Dó maior, entendeu? Pra você já sacar como é que soa cada nota, qual nota que é boa pra tal acorde, de repente um acorde e uma nota não soa tão bem, outra soa bacana e você vai... A nota não serve? Não soa bem? Já não usa ela na tua frase. Se você tá em Ré menor e faz uma nota, que pô, essa nota não soa legal. Corta ela no teu vocabulário e usa as melhores notas pro teu fraseado sair da melhor forma possível, entendeu? E é isso aí, eu pretendo colocar mais dicas agora, disponibilizar mais material aí pra galera, o canal tá crescendo devagarinho. Meu intuito não é ter muito seguidor, meu intuito é ter a galera que realmente gosta do trabalho, que gosta de sete cordas, que, como eu, é apaixonado pelo instrumento, e assiste os vídeos ali no intuito de curtir um bom som, quem não toca e quem toca, pra aprender alguma coisa e absorver, entendeu? Esse vídeo aqui também que eu tô fazendo é bem provável de ser disponibilizado no canal Violão 7C, do meu amigo Silvio Xavier, a gente já tinha conversado sobre isso. Aí eu decidi disponibilizar esse material, vai estar no meu canal e vai estar no Violão 7C também. Galera que quiser ir lá no canal, é um canal muito bacana, dica praticamente toda semana, muita coisa boa, muita gente boa, e é bom pra tá aprendendo, quanto mais, melhor, né? Violão é um instrumento que... Sete Cordas é um instrumento um pouco difícil de você encontrar material didático por aí, e com esse lance de internet, o YouTube vem facilitando cada dia mais o aprendizado, a galera descobrir como é que funciona e tal. Quando a galera descobre os sete cordas, se apaixona já era. Muito bom. Então é isso, galera. Um abraço pra todos aí. Fiquem com Deus até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.